Quanto tempo esperei pra pisar nesse chão Sedento de tudo que se passa dentro desse coração E a gente se beijar e as ondas Tanta euforia só pra depois desatar Desde o tempo que meu peito quis se espalhar Sem medo, certo de que um dia desses Um dia desses vai chegar Quando clareia, volto a lembrar Tanta euforia só pra depois Tanta euforia só pra depois desatar Tanta euforia só pra depois desatar Tanta euforia só pra depois desatar Tanta euforia só pra depois desatar